e aí pessoal bom dia boa tarde boa noite tudo bem aí ó mais uma lavoura de abobrinha comigo o tratamento por isso do campo aí que carga olha a outra planta ó oi aí bastante inseto abelha acabou de sair da flor e olha a carga o pessoal a e aí e aí ó mas se deus quiser vamos ver se colhe uns 50 55 de colheita é agora não fria ela Aumenta o período de produção, ela produz um pouco menos por dia, mas da longevidade de colheita. O nível de sanidade, as aplicações preventivas, produto tudo com registro. Olha os insetos, o colonizador, tá vendo? A natureza junto com a gente aí. Forte abraço, pessoal. Fica com Deus.